Olá a todos, eu sou o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa fonte que é da Sparkle Power É até uma fonte boa porque ela é 300 watts reais, tá? Dá pra ver sim pelo peso dela No caso, ela, olha só, um detalhe Ela tem PFC ativo, tá? Aqui é bivolt e aqui não tem a chave liga e desliga Então ela é automática Não tem o botão on-off, tá? Que pra mim é muito importante ter por causa dos meus testes que eu faço aqui em algumas máquinas Cabo tripular normal Pelo estado dela, sim, ela tá bastante judiada pela parte externa, tá? Mas está em perfeição de funcionamento Pinagem dela, 24 pinos e 4 pinos do processador Não tem pinagem pra placa de vídeo Mas por aí tem pra SATA e IDE Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco e vou mostrar respondendo prontamente Muito obrigado e até mais